Fala pessoal, tudo bem aí? Mais um Tira Dúvidas, Thiago Paradise, 4560, pergunta no vídeo review baixo Tajima TW73, poderia ser considerado um baixo de brinquedo? Obrigado. Thiago, de forma alguma, é um instrumento bem robusto, muito bem feito, um acabamento muito bonito, uma pegada bem legal, o braço é um pouco gordinho, então para quem prefere braços mais finos, talvez não seja o instrumento ideal para você. O som eu acho muito fiel ao que se propõe, tem uma captação legal, ainda que simples, o único senão é ruído, tem que blindar de cara, não tem o que fazer, a gente está falando de dois captadores single coils, então você vai reduzir o ruído quando tiver só um single e vai, teoricamente, sumir com o ruído quando tiver acionado os dois captadores. Mas não é de brinquedo, cara, pode ir sem medo de ser feliz, porque é um baixo muito, muito, muito legal, tá bom? Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, Desculpa aí, e compartilha esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands crescer e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Aproveita, clica aí no Valeu Demais, contribui com qualquer valor e dá uma olhada aí nos itens da 4Hands Luteria na loja, O Mundo em Estampas, eu deixei aqui na descrição o link. Um abraço e até o próximo.